Fala galera do youtube mais um vídeo no canal aí você tá vendo meu nível aumentado eu tava em 54 agora eu tenho level 55 galera eu deixei de ron que aqui jogamos com os caras aí que pediram para jogar comigo e me mandaram a solidificação de amizade e eu aceitei vou conversar em galera você gostou do vídeo mais uma vez deixe seu like e se inscreva no canal vou dar uma pausa aqui galera depois nós voltamos botamos galera aí a internet tá rindo porque tá chovendo muito aqui na minha região na minha cidade eu caio um fio galera é impressão minha ouvi a calamidade acho que é impressão minha vou cair em troço e vou aqui galera e já tá caindo o cara aqui que dá para ver no meio de câmera internet me sai de 300 tomara que não atrapalhe no jogo peguei a mp5 e aí e aí e aí e aí e aí Quase que eu morri, a internet deu uma travada galera Como vocês estão vendo aí, eu assisti um hs nele A internet caiu, mano A internet tá fome Continua assim, não vai dar pra gravar mais vídeo não, hein Galera, uma novidade pra vocês, comandando Tem um token que você ganha girando no sorte royale de ouro Se você conseguir 15 tokens, você consegue trocar por 7 dias de graça o... Não sei explicar agora, é como o nome, tipo o mapa, mas só quando você mata a pessoa, tá entendendo? Tô muito gripado galera E vai aumentar a fiscalização E atualmente, tem que ter uma vez mudando, mas a intenção vai reduzir esse período aí de tempo E criar um acompanhamento mais abrangente, fiscalizar, indicar soluções E que elas não vierem, né Evitar que o campo de indesportar Tem que importar, tem que importar, tem que importar E se cuidar do poder Tem que importar Rodrigo Raposo, até amanhã Até amanhã Primeiro bug aí galera, eu acho que vocês não sabem Você vai clicando em duas armas Ou em uma arma só Você vai clicando Que nada mais rápido Como vocês tão vendo aí galera Aprendeu? Você vai andando e clicando na arma De trocar Clicando, 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 clicando Vai mais rápido Pra você não morrer pros caras que tá na safe Você tem que fazer isso aí galera Isso aí galera Ah não Vou ter granada de gelo Poxa Ah Que SVD rindo cacete Clicando, clicando, clicando 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 Obrigado.